Hoje vamos definitivamente falar sobre Monster, vamos reagir aqui a um vídeo que já é meio antigo sobre Monster, o verdadeiro monstro é o ser humano, o canal é elegante e vamos ver esta análise do anime onde eu vou também dar a minha opinião sobre todos os promenores, sobre a história, sobre como ela é desenvolvida, sobre os personagens e tudo mais. Vocês já sabem, eu já falei, Monster tornou-se no último mês o meu segundo anime favorito, eu assisti Monster, nunca tinha assistido e gostei muito, é claramente o meu segundo anime favorito atualmente, portanto vamos ver esta análise. Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui e vamos lá opinar sobre Monster e sobre Johann Liebert, mano eu amo dizer o nome dele, Johann, Johann, play. A trama de Monster começa em 1986 na Alemanha, com um neurocirurgião brilhante Kenzo Tema abrindo mão de dar preferência a uma figura de destaque da cidade para salvar uma criança que tinha levado um tiro na cabeça. Era o prefeito da cidade. Posteriormente, descobre-se que este ato louvável foi a pior decisão que o médico poderia ter tomado. Primeiro, porque o conflito que move o anime começa justamente com a ação de Tema de fazer o impossível para trazer o garoto de volta à vida. Segundo, porque o hospital em que o doutor trabalhava tinha uma política de atender quem chegasse primeiro, cuja única exceção era se o paciente fosse muito importante ou tivesse uma ótima condição financeira. Ou seja... Pois, exato. O hospital priorizava aqueles com mais influência e com mais dinheiro, deixando... Para deixar o hospital mais famoso e também para ganhar mais dinheiro. ...cando claro que algumas vidas eram mais importantes do que outras. Tema, como um homem de valores, não concorda com isso, pois acredita que todas as vidas possuem idêntico valor. Mesmo com esse princípio nobre, o personagem não escapa da punição por ter atendido primeiro o garoto, mesmo que tivesse chegado antes, ao invés de um dos homens mais influentes da região, que acabou morrendo. É, pois, acabou morrendo. Era o prefeito da cidade. Já não lembro qual era a cidade. O doutor, que tinha um futuro invejável e promissor, acaba sendo rebaixado de posto no hospital, perde apoio de seus superiores e a noiva. No entanto... Nossa, eu odeio esta mulher. Gente do céu, eu odeio esta mulher. Como estava de consciência limpa... Tem duas coisas que estavam sempre acontecendo em Monster e eu odiava. Uma, esta mulher rindo, do nada. Ela começava a rir, do nada. Só. E outra, a Nina desmaiar. Também a Nina desmaiava todos os episódios. Puta que pariu, caralho. A Nina eu entendo, né? A Nina eu entendo. Agora esta, mano... Houve até um momento onde ela tinha decidido que ia ajudar o Dr. Tema e quase foi morta aí. E eu queria que ela fosse morta mesmo assim. Ela ia ajudar o Tema, mas eu queria que ela fosse morta. De tão chata que ela é. É a personagem mais chata de Monster, velho. No entanto, como estava de consciência... É um final bom, mas enfim. ...de consciência limpa, ele não se abala. Anos depois... O quê? ...ele não se abala. Ah, abala sim. Espera lá. ...estava de consciência limpa e a noiva. No entanto, como estava de consciência limpa, ele não se abala. É, então, abala sim. Abala sim. Ele fica muito abalado. Anos depois, tudo ia... Tanto que ele vai à cama do Johan falar que era melhor que os doutores morressem. E por isso é que o Johan matou os doutores. Relativamente bem na vida de Tema. Anos depois, tudo ia relativamente bem na vida de Tema. Até se reencontrar com Johan. A criança que no passado tinha sido salva por ele após ter levado um tiro na cabeça. Não demora e o médico descobre a verdade sobre seu antigo paciente. Ele era um assassino extremamente frio e perigoso. Sentindo-se completamente culpado pelas mortes que Johan havia provocado desde o momento em que havia sido salvo, Tema decide persegui-lo para se redimir, mesmo que seu objetivo final seja matá-lo. E deixa o cabelo crescer também. Vocês notaram, né? O anime começa de maneira alucinante, mas continua de forma calma e lenta. Sim, exatamente. É uma obra incrível, mas que exige muita paciência para acompanhá-lo, pois Monster prioriza muito a complexidade de seus personagens. Cada um apresentado, que mostra algum tipo de relação com o Tema ou Johan, é relevante, pois de alguma forma vai afetar o rumo da trama. Não acredito que seja precisa muita paciência, afinal são 72 episódios. Não é como Dragon Ball ou One Piece, né? Mas realmente é preciso ter calma para assistir, é preciso ter calma. E a maneira como isso acontece é gradativa. O indivíduo não aparece para simplesmente cumprir um papel momentâneo e depois sumir para sempre. É bem pelo contrário. O quadruvante é estabelecido, conhecemos sua personalidade, seu passado, suas angústias, seus arrependimentos, seus defeitos e qualidades, depois acompanhamos sua trajetória pessoal para finalmente vermos sua contribuição para a narrativa. Exatamente. E a conclusão do arco desse sujeito pode ou não demorar bastante, porque praticamente nenhum personagem é descartado fácil e rapidamente. Primeiro... Praticamente nenhum mesmo, eu não lembro de nenhum que tenha sido descartado. Temos que nos identificar com ele, conhecê-lo e entender suas motivações. Tudo isso para que simpatizemos com aquela pessoa, mesmo que seja um antagonista ou apresente desvios de caráter em um primeiro instante. Monster desenvolve um clima forte e realista de investigação, mas não de forma eletrizante. Justamente por priorizar a verossimilhança, o processo todo é conduzido com paciência, tanto que é por isso que o anime é lento. O anime é lento. E é engraçado que ele não começa lento. O anime não começa lento. Mas ele chega ali a um ponto em que começa a ficar lento. Mas o início, os primeiros cinco episódios, seis, é eletrizante, como você falou. O caso de Johan é difícil e surpreendente. As autoridades e os detetives não sabem quase nada sobre a verdade. E passam a maior parte do tempo tentando entender o que de fato está acontecendo, visto que suspeitam que Tema seja um sociopata. O anime mostra... Cara, vou falar para vocês. Até metade, eu juro. Até metade do anime eu achava que o Johan não existia. Juro para vocês. Até metade do anime eu achava que o Johan não existia e que era uma invenção do Dr. Tema na cabeça dele. Juro. Ia ser um plot twist bem grande, hein? Mas eu juro. Parecia muito velho. Ninguém sabia quem era o Johan. Ninguém tinha visto nunca. Este cara, o Lung, também não acreditava que o Johan existia. Eu sempre pensei, será que a teoria deste cara está certa? De que o Tema é doido? Com precisão, como nem sempre é fácil resolver um crime ou vários seguidos. Muitas vezes demora dias, meses e até anos. A cada episódio, são mostrados fragmentos de uma história pessoal que te ajudam a compreender as motivações de determinado personagem e o que está acontecendo num panorama geral. mas não de forma intuitiva. Nossa, este cara, o investigador Lung com a coisinha de guardar informações com a mão. Nossa, que coisa estranha, mano. E eu pensando que eu sou estranho. Nada é entregue de mão beijada. Muitas passagens, o espectador tem que interpretar ou até adivinhar seu sentido e onde se encaixa. Sim. E detalhes que aparentemente não possuem importância Posteriormente podem demonstrar um significado extremamente relevante para a narrativa. A atmosfera de Monster é repleta de suspense, drama e terror. E terror também. Nossa, o olhar das personagens quando se fala do Johan. É de medo. Evisa expressar o eterno embate entre bem e mal. E por isso, na maior parte do tempo, o anime é sombrio, triste e melancólico. Sim. O que é resultado direto de seus personagens notáveis justamente por suas auras obscuras. Visto que em sua maioria, possuem algo em seu passado que os tornam fúnebres, a princípio. O primeiro, e obviamente mais notável, é Johan Lieberto, conhecido por ser inacreditavelmente frio, cruel e insensível, sendo incapaz de esboçar qualquer tipo de expressão derivada de sentimentos como alegria, tristeza, arrependimentos ou tensão. Por isso, ele é considerado um monstro. É a definição de monstro. Claro que não é literal. Ele é um monstro porque é desumano. A antítese máxima do que é, no sentido poético e romantizado, ser humano. Contudo, o interessante é que esse conceito, estabelecido pela própria narrativa, é desconstruído durante o desenvolvimento da história. Ao longo dos 74 episódios, só conseguimos enxergar Johan como o anticristo, o mal encarnado. Um mal encarnado, sim. Um demônio autêntico. Porque seus atos injustificáveis nos induzem a pensar parcialmente assim. Não só isso, mas o que as pessoas diziam dele, não é? E vários personagens o enxergam da mesma forma. O Johan é um vilão que aparece uma vez a cada 10 episódios, mais ou menos. Às vezes ele fica muito tempo sem aparecer, mas a história é sempre sobre ele. Então quando ele aparece, é muito aquele sentimento... Nem dá pra respirar, tá ligado? Tipo, fica quieto. Fica quieto. Ninguém se mexe. O Johan apareceu. É bem isso. Dá medo mesmo. O roteiro faz de tudo, inicialmente, para criar essa imagem negativa dele, como se não existissem tons de cinza. Mas acontece que até ele tem um passado, apesar de querer escondê-lo, e que nos faz, embora minimamente, entender suas motivações. Isso é importante porque estabelece que mesmo sendo um monstro, ele ainda é humano. Na verdade, exprime que ele só é um monstro porque é primordialmente humano. Pois é, exato. Monster brinca com a ideia do vilão irremediável, incurável e destinado a ser diabólico, como o resultado desesperado de uma sociedade que tem como objetivo desassociar esses sujeitos do conceito de ser humano, como se colocando eles em grupos ou categorias pejorativas e distantes, se eximisse de uma suposta culpa e fortalecesse a linha da normalidade. Pois, exatamente. Tipo, não é culpa da sociedade, né? Quando, na verdade, não existem pessoas que são tão más que abandonam sua humanidade. Mesmo que, nesse caso, humanidade seja um termo usado como sinônimo de empatia e compaixão. Pois, exato. Porque a maldade é inerente ao ser humano. Pelo menos, é essa a hipótese que o anime busca levantar. Johan tem um poder de persuasão que beira o surreal. Com poucas palavras, ele consegue convencer até a mais alegre pessoa a se suicidar. E mesmo sendo muito frio e cruel, ele é encantadoramente gentil, educado, calmo, tranquilo. A calma dele eu tinha inveja, velho. E sempre ostenta a mesma expressão. Mano, a calma do Johan é uma coisa que eu tinha inveja. Na moral, velho. Ele era super calmo. Parece que não se abala com nada. Não se abala com nada. Nada. Nada podia abalar. Bom, o livro abalou, né? O livro do monstro sem nome. Ele não é o tipo de antagonista instável, que de uma hora para outra se transforma, mas permanece completamente imprevisível, apesar de ter sempre o que vai fazer planejado, com todos os mínimos detalhes. Johan aparece poucas vezes no anime. Sim. Porém, todas as suas aparições são de causar arrepios, porque ele é assustador. Ele é assustador pra caralho. E sua presença, apesar de inexplicável pra quem não conhece sua verdadeira essência, transmite uma ameaça velada. Entretanto, ele ainda consegue ser carismático. Claro que de um modo estranho, mas... Sim. Mano, este tipo de coisa que ele fazia de apontar para a testa, velho, é dos movimentos que mais me deu arrepios na história dos animes, velho. É dos movimentos que mais me deu arrepios na história dos animes. Ele com a maior calma do mundo, apontando para a testa. Como quem diz, quer atirar? Atira aqui. Vai. Atira. E ele sabia que não iam atirar, velho. Às vezes, ele até pensava que iam atirar, porque ele na biblioteca, quando foi o Dr. Tema, ele sabia que o Dr. Tema ia atirar. Ele sabia, não, mas ele pensava que ele ia atirar. Só que mesmo assim, estava calmo. Super calmo. Aliás, no fim, foi a mesma coisa. Você é levado a odiar esse sujeito de uma forma que te faz gostar disso. O tema, por outro lado, é praticamente o oposto do Johan. Ele não é completamente bom, para não contradizer a tese de que todo homem possui maldade em seu cerne, mas passa a desenvolver virtudes que o aproximam muito de uma figura santa. No começo da história, Tema não se importava realmente com seus pacientes. Ele preocupava-se com sua carreira e com suas pesquisas, fazendo tudo o que fosse preciso para não manchar a sua carreira promissora e impecável. Foi só a partir do seu encontro com a esposa do Turco que faleceu, operado por outro médico e depois da cirurgia que fez no Johan criança em vez do prefeito, que o doutor percebeu que suas habilidades médicas deveriam ajudar as pessoas, não ser um meio exclusivo para alcançar sucesso profissional. Dessa forma, refletiu sobre sua conduta e muda sua forma de ver o mundo. Exatamente, é verdade. Quando Tema inicia sua caçada a Johan, é automático imaginar que ele se tornará outra pessoa. Afinal, como ele vencerá um monstro sem se tornar um? Mas acontece... Eu sempre pensei que ele não ia conseguir. Eu sempre pensei que o Tema não ia conseguir matar o Johan. E eu estava certo. Porque ele não ia conseguir e não conseguiu. Porque o Tema é daquelas pessoas que nasceu para salvar vidas, ele não conseguia atirar. Bom, ele atirou no Roberto, não é? E atirou duas vezes. E atirou para matar mesmo. Só que no Johan eu acho que ele não ia ter coragem não. Tanto que ele não teve. Mas que o doutor não muda. Pelo menos não drasticamente. Tema é obrigado a passar pelas mais diversas situações. E uma transformação era praticamente inevitável. Mas o que permanece, e o mais importante, é sua conduta de homem íntegro e de valores incorruptíveis. O mais longe que ele chega é de puxar o gatilho. Porém, nem chega a matar um ser vivo. Ele não consegue. Para ele, é algo impossível. Ela atirou para matar no Roberto. Não matou por sorte. Isso parece, de certa forma, prejudicial. Imagina-se que o personagem ficará constantemente em desvantagem, já que seu inimigo é capaz de absolutamente qualquer coisa. Mas é exatamente isso que os diferencia. E esse é um aspecto muito importante para o embate monstro versus humano. Porque o ponto não é quem vai vencer no final. E sim, o quanto precisamos e conseguimos domesticar esse lado animalesco e perverso inerente ao nosso ser. Se tema permitir que sua índole se desvie um pouco que for, ele será igual a Johan. Eu aí discordo, não é? Mas isso é aquela coisa do... Eu até vou... Permitir que sua índole se desvie um pouco que for, ele será igual a Johan. Isso é aquela teoria que as pessoas têm de querer meter toda a maldade na mesma panela. Eu discordo completamente disto, cara. Tipo, ele será igual a Johan? Igual a Johan? Se ele se desviar um pouco da sua natureza, ele será igual a Johan? Isso é... Parece aquelas pessoas que falam que... Ai, se o tema matasse o Johan, ele seria igual ao Johan. O quê? O quê, mano? O Johan matou mais de, sei lá, 50 pessoas na vida dele. 50 pessoas. E o tema iria matar o Johan. Você acha que são iguais? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ele não será igual a Johan? Não. Isso é discurso. Eu até... Sei jovem. De quem é esse discurso, né? Se um pouco que for, ele será igual a Johan. Eu discordo. Se cruzar essa linha, qual será a desculpa do protagonista para matar seu adversário? A desculpa que o protagonista teria para matar o adversário é que o adversário era um assassino em série. Essa é a desculpa. Tá? A desculpa que o tema tinha é que o outro é um assassino em série. E dizer que é a mesma coisa, matar um assassino em série e matar um inocente, não é. O Johan matou várias pessoas na vida dele. O que o Johan merecia era uma bala na testa. E se o tema metesse uma bala na testa do Johan, o tema não seria igual ao Johan. Não seria. Porque o que o tema fez foi matar um assassino. E o que o Johan fez foi matar dezenas de inocentes. Portanto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sua motivação perderia força para não dizer que deixaria de existir. Eu discordo, cara. Discordo. Com todo o respeito, discordo. Mas sim, eu acho que o tema concorda com você. Eu acho que o tema concorda com você. Mas eu discordo dos dois. Tá. Discordo. Tá, que mesmo tema... Enfim. Para não dizer que deixaria de existir. Mas vale citar, que mesmo tema... Parece aquelas pessoas que falam aquela frase de merda. Nossa, eu odeio esta frase. Se você mata um assassino, o número de assassinos no mundo continua o mesmo. Então mata dois. Então mata dois. Tá. Caralho. Frases politicamente corretas dão um nojo. Mas vale citar que mesmo tema se mantendo o mesmo até o final, ele não se torna sem graça e estagnado. Como mencionado, ele se transforma e até evolui, mas sem abandonar suas características virtuosas. Sim. E entra em depressão. Eu acho que é bem... É importante deixarmos isso claro. O tema entrou em depressão, tá? Dá pra ver no olhar, na maneira como ele começou a agir, que ele entrou em depressão. Também é preciso dizer que, apesar de ser tema quem está perseguindo e de Johan ser supostamente a caça, o primeiro está sempre dez passos atrás do último. Toda vez que os dois se encontram, por exemplo, foi porque o Johan quis e permitiu. Temma só consegue chegar perto do seu alvo porque o próprio deixa. Todas as vezes que o Johan tinha uma arma apontada pro... Todas as vezes que o tema tinha uma arma apontada pro Johan, o Johan sabia. O Johan sabia. Tanto que é perceptível que o Johan nunca fica preocupado ou surpreso com a presença do médico, mesmo tendo consciência de suas intenções. É notável que o antagonista tem total controle sobre a situação. Ele não enxerga o protagonista como uma ameaça. Primeiro, porque sabe dos valores limitantes do cirurgião. E principalmente, porque tem plena noção e confiança nas próprias capacidades. Cara, o Johan nunca perdeu o controle da narrativa da história. Nunca perdeu o controle. Nunca. Até no fim, quando morre, não perdeu o controle. Porque era isso que ele queria. Então, assim, o Johan nunca perdeu o controle durante a história. É impressionante. O curioso é que o doutor sabe dessa sua insuficiência. Mas não se importa. Prefere acreditar que ainda é capaz de parar seu adversário para prosseguir com sua missão. Que, em certa altura, torna-se sua razão de ser. Temma precisa crer que tem que matar Johan. E não descansa até estar prestes a alcançar este feito. Embora para ele seja impossível matar um ser humano, Enxergar seu inimigo como um monstro facilita a sua decisão de tirar uma vida. Sim. Esse aspecto é significativo porque corrobora a ideia de que segregamos pessoas psicopatas e doentes Atribuindo-lhes nomes como monstros para tornar natural a tarefa de condená-las ou até de executá-las. Além de... Isso é verdade. Concordo. É verdade. Fácil e reconfortante... Hum? ...talas. Além de fácil e reconfortante, Denominar alguém assim também é uma forma de proteção. Visto que julgando-os dessa maneira, Voltamos toda a atenção para eles. E nos esquivamos do medo de abrigar o mesmo mal. Sim. É verdade. Tem toda a razão. Chamar um serial killer de ser humano é concordar que todos nós estamos sujeitos a sermos iguais a ele. Exatamente. E que possuímos o potencial para eventualmente sermos destrutivos. E ninguém quer acreditar nisso. Exato. Monster não é ambientado na Alemanha em uma época posterior, mas que ainda sofre com os impactos do nazismo por mera obra do acaso. Se existe um período na história da humanidade que demonstra toda a nossa monstruosidade, É o que fora dominado por indivíduos que exterminavam em massa e a sangue frio, Pessoas de raças, etnias, religiões e orientações sexuais diferentes, Devido a um sentimento irracional de superioridade. Sim. Cara, eu também concordo. Eu acho que a escolha da Alemanha no fim do nazismo é perfeita. A ideia de eles quererem formar um novo Hitler, um novo Hitler, como se fala no Brasil, é perfeito. Lanciando os mais diversos experimentos eugênicos em busca de um ser humano puro, Que na visão deles, seria capaz de liderar a humanidade. Sim. A ideia está muito bem escrita, mano. O período escolhido para a história de Monster está muito bem escolhido. A Alemanha pós-nazismo, ali na época da queda do muro de Berlim, Muito bem escolhido o país e a época. Em outras palavras, um novo Hitler. No anime, o resultado foi bom e alguns diriam que saiu melhor do que o esperado inicialmente. Mas se a ideia era criar alguém que seguisse os mesmos princípios nazistas e servisse de fantoche, O tiro saiu inteiramente pela culatra, Pois Johan não possui preconceitos e não responde a absolutamente ninguém, Além de ser muito menos megalomaníaco. Todo o trauma que o personagem passou serve para nos lembrar que sim, ele é humano. Apesar das circunstâncias de seu nascimento terem sido influenciadas e orquestradas, Ou que resultou em uma criança que tendia para a escuridão, Ninguém nasce inteiramente mal. O menino nunca foi santo, é verdade. Mas é apenas em contato com a realidade, com interações com o ambiente, E com as relações interpessoais, que o caráter de um sujeito é moldado. Eu concordo perfeitamente, concordo perfeitamente. Eu acho que existem seres humanos que nascem bons e seres humanos que nascem maus. Mas eu acredito que isso pode ser mudado. Portanto, é o que eu falei, não há ninguém que nasça inteiramente mal. Concordo. Tem gente que nasce mal. Tem gente que nasce mal. Mas depois, com a educação e vivência na sociedade, essa pessoa pode ficar boa. Não acredito também que exista gente que nasça 100% mal, inteiramente mal, E sem redenção. Isso eu não acredito. E assim aconteceu com o Johan. Infelizmente, o garoto não cresceu em uma família amorosa e com sua infância preservada. Desde muito novo, foi vítima de situações extremas e psicologicamente aterradoras No orfanato em que crescera. Este movimento, velho. Nossa! Essas experiências, em união com o que ele foi feito para ser, O tornaram uma casca vazia, Cujo único laço que se manteve, talvez, foi o com sua contraparte. Sua outra metade. A irmã gêmea Nina. Nina! Gostosa pra caralho! Que inclusive... Opa, desculpa, gente. Nossa, mas ela é muito bonita. ...viteve sua personalidade e traumas absorvidos pelo irmão. Com o passar dos anos, Johan foi capaz de induzir eventos importantes, Manipulou grandes líderes, Controlou outros assassinos e psicopatas, E inspirou medo nas mais diversas pessoas. Desde o mais poderoso e influente, Até o mais cético ou virtuoso. Mas nada disso parecia ser para prazer próprio. Claro que muitos atos foram rearranjados conscientemente Para serem benéficos para si. Mas Johan nunca demonstrou estar satisfeito. Às vezes até parece que ele se sensibiliza com algum caso. Mas, ao mesmo tempo, Sua constante expressão de indiferença, Apatia e tédio Nos confunde, Ao ponto de ser impossível Definir o que ele sente Ou o que realmente quer. Não obstante, Diante da... Não dá pra saber, exato. Pabla que permeia o anime Sobre um monstro que ansiava por um nome, Pode-se presumir que Johan Buscava uma identidade própria. Sim. Uma maneira de alcançar seu verdadeiro eu, Que ele nunca teve a oportunidade de conhecer, Já que foi dividido em dois, E destinado a vagar pelo mundo como um monstro, Devido a sua essência ter se dissipado Por causa das experiências que fora submetido Antes mesmo do seu nascimento. O monstro sem nome, Em poucas palavras, É a história de um monstro que queria tanto ter um nome Que não aguentava mais. Então, Para atingir seu objetivo, Decidiu sair em uma empreitada mundo afora. Porém, Pelo mundo ser um lugar tão grande, Ele decidiu se separar em dois seres Para cumprir sua missão. Assim, Um foi para o leste, O Johan e a Nina E o outro para o oeste. O monstro principal É o que foi para o leste. Sua trajetória se resume em Eventualmente encontrar um humano E fazer uma oferta que seja de interesse do próprio. Em troca do nome, O monstro garante vigor, Força, Longevidade Ou qualquer outra coisa que a pessoa queira. O problema é que como um monstro, Ele vive afaminto E em pouco tempo, Acaba devorando o indivíduo que possui De dentro para fora. Portanto, Ele sempre precisa ir atrás de uma nova vítima Para conseguir um nome. Porém, Em certa ocasião, O monstro vai para um castelo E encontra um garoto muito doente Que aceita ceder seu nome Em troca de saúde. O monstro fica tão satisfeito com o nome do garoto E com a vida no castelo Que por muito tempo Consegue suportar a sua enorme fome. Contudo, Após ter ficado anos faminto, O monstro dentro do garoto Não suportou E o fez devorar o pai E os servos. Quando não havia mais ninguém no castelo para comer, O garoto saiu em busca de mais gente E se alimentou de todos que encontrava em seu caminho Até não restar mais ninguém. O garoto então vagou por dias Até se deparar com o monstro que foi para o oeste E se gabou por ter um nome maravilhoso. Em contrapartida, O monstro do oeste Disse que não precisava de um nome E que estava feliz dessa forma Porque eles Eram monstros sem nome. Em seguida, O garoto comeu O monstro do oeste E ficou completamente sozinho. Embora tivesse finalmente um nome, Não havia ninguém naquele mundo Para chamá-lo por ele. É isso. A história de Johan e Nina. Johan, Ciente de que não poderia clamar Por sua individualidade Na sua atual condição, Desejava apagar todo o seu rastro do mundo. Qualquer traço que apontasse para sua existência A fim de renascer como alguém único. Para isso, Em sua filosofia, Era necessário matar todas as pessoas Que outrora tiveram ligação com ele Ou que tinham conhecimento sobre sua vida. A ideia de suicídio perfeito. Porém, A interferência de tema O fez ficar pensativo. Mas ainda por este Ser um personagem moralmente incorruptível. Como alguém se tornou importante para o seu plano, Johan necessitava fazer tema Não só enxergar a escuridão, Mas senti-la profundamente também. E o doutor sabia que para cumprir seu propósito, Precisava fazer isso. Mas pelos próprios motivos E mesmo que perdesse sua identidade. Tema desejava entender Johan, Por mais que reprovasse completamente as ações do serial killer. Por isso, Vai em busca do seu verdadeiro nome Nos momentos derradeiros da história. Após ter contado Amanha por ser só no fim é uma sacanagem. Contemplado a perspectiva do antagonista, Por ter mergulhado de cabeça na escuridão E conseguido voltar à superfície, Tema finalmente pode compreender seu adversário, Por estar muito mais maduro, Experiente e forte. E contrariando qualquer expectativa, Prova que a existência de monstros Não precisa ser uma ameaça A bondade humana. Porque eles sempre vão perdurar, Mesmo que você não saiba seus nomes. Mas a maneira mais eficiente de combatê-los É os reconhecendo. Caso contrário, Eles vão continuar devorando todos que encontrarem. Aceitando que eles existem, Torna-se mais fácil derrotá-los. Exatamente. Senhoras e senhores, Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de comentar O que você achou do conteúdo apresentado. Deixe sua contribuição aí, Em forma de opinião, Com argumentos a favor ou contra Do que foi dito. Não esquece de curtir E compartilhar o vídeo também, Porque isso me motiva demais. Me incentiva a produzir sempre mais conteúdo pra vocês. Porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. Aproveita e me marca nas redes sociais. É arroba Elegantetic, Tanto no Twitter, Quanto no Instagram. Facebook é facebook.com.br Elegantismo. Todas as informações estão aí na descrição. Ou nos comentários. Também dê uma olhada no... Ele ainda faz vídeo, gente. Eu não sei se ainda faz vídeo. Este vídeo já é bem antigo, né? Meu segundo canal, Ficcionismo, É sobre a história, Origem e trajetória De personagens fictícios. Talvez vocês gostem. Dê uma chance. Clica aí, Confere lá algum vídeo. E se gostar, Se inscreva também. Tá bom. Se possível, Torne-se membro do canal. Isso ajuda também demais A manter o trabalho Que é feito aqui vivo. E é isso. No mais, Eu agradeço muito Vocês que assistiram até aqui. Vocês que curtiram, Compartilharam E se inscreveram. Tamo junto. Mano, A Nina nesta parte, Véio. Um agradecimento especial A galera que é membro do canal E ao pessoal que acompanha O trabalho que é feito aqui Há muito tempo. Beleza? Até é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Abraço. E até logo. Tchau. Tchau. Cacete, este final, hein? Espero que tenham gostado Da minha reação, gente. Tá aqui meia hora Deu falando sobre Monster Eu com a ajuda aqui Do canal Elegante, não é? O vídeo foi muito bom Bem tranquilo Para falarmos com calma Foi muito gostoso De ver, mano E tá aqui Espero que tenham gostado Vídeo original na descrição Deixa um like lá Deixa um like aqui Tchau